Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe uma receita de bolo de cenoura, uma delícia, super fofinho e muito fácil de fazer. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de 4 ovos, aí a gente vai bater tudo no liquidificador. 4 cenouras médias raladas, eu ralei ela para ficar mais fácil para friturar, é melhor. Vou bater todos os ingredientes aqui. Depois de tudo friturado, nós vamos para a nossa bateria. Agora nós vamos pegar o nosso líquido, despejar na nossa batedeira, ou pode ser uma tigela aí, que dá para bater a mão também. E vamos colocar 2 xícaras de açúcar, de 200 ml. E mais 3 xícaras de farinha de trigo. E mais 3 xícaras de açúcar, de 200 ml. E mais 4 xícaras de açúcar, de 200 ml. Agora a gente vai fazer a nossa calda Uma caldinha de chocolate Porque é bolo de cenoura sem calda de chocolate E é bolo de cenoura, né? Vou levar o fogo E já volto Agora pra nossa calda a gente vai precisar de leite Meia xícara de leite Uma xícara de açúcar Uma xícara de achocolatado em pó Da sua preferência aí E duas colheres de manteiga ou margarina Agora é mexer Não pode deixar ela secar muito não Porque senão fica... Vira tipo um grude Agora a gente vai mexer Aí a hora que ela começa a secar um pouquinho Não pode deixar ela secar muito não Aí a gente já vai desligar Porque senão ela seca muito Aí ela não vai ficar no ponto que eu quero Fica um ponto de casquinha em cima do bolo Ó Pra que ela estiver nesse pontinho assim, ó A gente já pode desligar Ok? Agora vamos jogar ela em cima do bolo Esperar esfriar um pouco e jogar em cima do bolo Aí o nosso bolo Eu desenformei o bolo Aí a nossa calda Deixei esfriar um pouquinho Não deixe esfriar muito, hein Aí agora a gente joga Por cima do nosso bolo Aí vai ficar uma casquinha super gostosa Já já eu volto E assim ficou o nosso bolo com a calda Com a casquinha Bem escuradinha, bem gostosa Olha por dentro como ele fica bem fofinho Agora a gente vai provar Ó Olha que molhadinha Que delícia, ó Hummm Maravilhoso Olha só E se você gostou da nossa receita Curta, compartilha, comenta E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Beijos e até o próximo vídeo